Por que aprender a nadar é importante? A habilidade de nadar não apenas pode salvar uma vida, como pode aumentar o bem-estar geral de um indivíduo. A natação é reconhecida por produzir uma variedade de benefícios para a saúde, como reduzir o estresse, diminuir os problemas cardíacos e melhorar a capacidade pulmonar. É considerada um esporte para toda a vida, já que jovens e idosos podem praticar.